E eu tive um caso que eu tava com um cliente que já era meu cliente E esse cliente queria fechar uma palestra com um palestrante muito complicado Um palestrante estrelinha E ele queria fechar essa palestra com eles E esse cara não era parceiro A professoria dele não tinha parceria Ele queria esse cara que era super complicado E ele nem era tão estrelinha Mas ele não tinha parceria nenhuma com a Motive Não acredito que com nenhuma agência Ele não buscava correr atrás pra fechar aquilo Tinha que ser do jeito dele ou então o problema do cliente E aí eu entrei em contato com a Thaís E a cliente ela era uma agência E eu estava muito preocupada Porque o cliente final só queria aquele cara Ele não achava que ninguém mais se encaixasse Só que eu sabia que o Pimentel era o cara perfeito Porque falava de 100% do que eles queriam Ela me passou o briefing E era o Pimentel Ele era o cara ideal pra falar sobre tudo aquilo Só que eu indiquei e a princípio ela falou que não Que o cliente só queria aquele cara Foi dando várias complicações E faltando acho que 3 dias pro evento acontecer Esse cara tava complicando muito Não tava querendo fechar Tava demorando pra dar retorno Não queria abrir mão A questão de pagamento tinha que ser pra depois Ele não queria abrir mão Tinha várias frescuras E aí eu falei Uma vez Só no mental pra eles Já da noite Muito tarde Vamos fazer uma call agora com o Pimentel? Eu corro atrás e a gente fala Ela falou Não, se você tá me falando que vai ser ele Então eu confio em você Peraí que eu vou tentar convencer o cliente final E aí nesse tempo que ela foi lá Eu fui falar com a Thaís Voltei pra Thaís Tudo que tava acontecendo Falei Thaís, ó Vou ser sincera com você Eles não querem o Pimentel Eles querem o humano Só que ele tá complicando Falei os motivos É o qual ele queria essa outra pessoa E a Thaís, super parceira Me mandou vários áudios Ajudando pra mim Poder encaminhar pra cliente Falou, Carol, marca a call aí O Pimentel tá em palestra agora No dia seguinte Ela tinha voos E era voo muito intercalado Tinha muitas escalas E o horário que a cliente queria Ele tava descendo de um voo Pra entrar em outro Ela falou, não Pode encaixar Eu peço pra ele parar um pouquinho lá Só pra fazer essa call com ele E aí eu fui Mandei pra cliente Ele foi Falei na questão do pagamento Falei, Thaís O pagamento Eles só podem ir pra 30 dias Sem problema pra você E falar, Carol Faça do jeito que der pro cliente Eu confio em você Vocês aí da Motiva São super parceiros E eu vou ajudar esse cliente A gente vai fechar o Pimentel Porque o Pimentel é uma pessoa perfeita E ele já arranjou o problema Antes de mais aí Então Faça do jeito que for mais fácil pra ele Eu confio em vocês Depois só me avisa como ficou Então isso daí Que não se compra Nem se tivesse Outro cara Oferecer 50% de comissão Eu ia preferir fechar o Pimentel Porque isso é parceria